Fala aí galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falsys Gamers E hoje galerinha eu tô tendo pra vocês uma nova série chamada Sobrevivendo E hoje eu estou aqui com o Caleb Gamers, fala aí Uhul, fala aí galerinha E hoje galerinha, mano, sério, te falar um negócio A gente já teve a sorte de nascer perto de uma casa de uma bruxa Sério, galera Bem, pra quem quer o endereço aqui do mapa, né? Olha ali, olha pra trás, eu vou mostrar pra ele, ali é a casa da bruxa Eu vou deixar o nome aqui do mapa aqui na descrição, tá galera? Flora, é claro Ai meu Deus, a bruxa Toma cuidado Bora tentar entrar dentro da casa, bora pegar madeira, pega madeira Tenta pegar mais madeira Um cavalo é sobração Um cavalo não, um cavalo não Pega madeira Abóbora Ai eu vou até pegar porque tá no chão Peraí As madeiras que não estavam no chão não costumavam ter cogumelo? Não, nem todas É verdade Aqui galera, não, mentira que já teve um minuto, velho, mano Vai me segue Pula nessa árvore aqui Errou 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 Vai, sobe Vai, vem Aqui Sobe nesses negócios aqui Agora, siga meus bons Aqui Peraí Peraí Peraí, cagada Quase morri Não fica aqui na minha frente Eu vou botar aqui um bloco Vem, vem Agora, ela tá ali A gente tá aqui Vem, 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 vem Nossa, velho Vem cá Ai, cacete Eu estou sentindo uma treta Deu limpeza Cara, vem cá Fica no shift Que é o agachado Meu Deus do céu Ai Ai, me deu posição de veneno Cuidado, cara Peraí, deixa eu controlar aqui seu boneco Meu Deus do céu Mano, vem aqui, ó Aqui, ó Mete o pé pra dentro Aê, chegou Pronto Ai, mano Ela me deixou com lentidão E ela tá rindo Nossa, cara Caralho De novo Aqui, gente Aqui, a gente já tá com esse negócio aqui, né Agora, eu vou fazer aqui Graveto Eu acho que vou ter que te sacrificar Hã? A gente vai atar Lógico que não, né? Pra quê? Não tô entendendo mais nada não Peraí, deixa eu botar aqui Vou fazer Dois espadas Pra mim e pra você Lógico Eu guardar você Aqui, peraí Eu vou te dropar Pô Agora O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um machado Espera Eu vou te vim Tem que tomar cuidado, mano Tem que tomar cuidado Líder, eu vou te vim Espera, mano Você não espera nada Se no Minecraft puder Você tem que captar a pessoa Eu tenho que captar a raiva Que merda Aqui Eu peguei por acho que tem Eu sei Eu vou pegar Mano Ela tinha passado por aqui Cacete Peraí, deixa eu Tomar visão Eu tô indo por aí, cuidado Peraí, deixa eu Ai, cacete Eu devo te falar Mano O único jeito É a gente subir Um pouquinho Só que eu não sei Como a gente vai despistar Mano, refina Sua madeira Peraí, deixa eu Quebrar aqui Ó, o feio de cacinho Já acabou Vai Refina Vai, cacete Eu vou fazer logo A minha ponte aqui Meu Deus Tô com muita pouca madeira Vai, pode quebrar aí Os meus blocos aí Pra te subir Peraí, deixa eu te ajudar Aí, vai Sobe Então você vai vindo aqui Pela Pela ponte que eu fiz aqui Mano, isso foi uma Péssima ideia Pelo menos a gente teve Uma recompensa Que foi caldeirão, né É Ai, meu Deus Ai, me deixou Sem força Que desgraçado Mano, vem aqui, ó Tira do shift Que você tá agachado E agora Vem, vem Dá um É o mundo do século Vai Vai vindo, vai vindo Ela tá atrás de você Vem, vem, vem Não para não Cacete Não vai dar nem tempo De eu parar Peraí Vai indo, vai indo Vai indo Enquanto isso Eu vou pegar madeira Vai, vai, vai Vai, mano Tô indo Ela tá atrás de mim Ai, ela tá atrás de mim Ai, meu Deus Ai, ela parou Ela parou Tomara que ela não ande pra cá, né Eu tô com lentidão Eu tô com lentidão Eu tô com nada Talvez porque você aperta Quando tinha uma madeira No craft Não Mano, mas sério A gente teve sorte pra cacete, né É, porque Gente, a gente conseguiu Caldeirão de uma bruxa Você sabe o que é conseguir Caldeirão de uma bruxa? Mano, isso daí é quase 1% de chance Da gente conseguir Não, ó Carvalho Carvalho Preto, mano Carvalho preto Mano, não, não, não Sério Tá muito bom Tá muito bom Ixi, eu tenho de cara Sério Pega aí a madeira Mano Com essa madeira escura Sabe o que a gente pode fazer? Não Aquela Aquela porta Chique Chique Sabe aquela? Que tem quadradinho É, essa daí mesmo Tá escuro Eu sei, eu sei Já usei bastante Galera O vídeo vai encerrando Por aqui, tá Tomara que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu like E deixem a descrição aí Deixem aí na descrição O que vocês querem Que a gente Na verdade não é descrição É comentários É, nos comentários O que vocês querem Que a gente faça No segundo episódio No segundo episódio Sejam Se vocês querem Que a gente Enfrentem Aquela bruxa Que a gente Enfrenta aquela bruxa Mas talvez até Até agora Pode ter Fugido Sei lá Mas a gente vai tentar Fazer uma casa Por aqui A gente vai fazer Uma casa Por aqui Então No próximo episódio Galera A gente vai ver O que que a gente Vai fazer Então Tchau galera Até o próximo vídeo E Até o próximo episódio Super Hypermaster Sônico Valeu Tchau Fui